Dedicado a todos os loucos, corintiano, só quem é corintiano sabe a energia, a adrenalina e o sofrimento, mas a gente nunca vai abandonar o nosso manto, sabe por quê? Porque isso aqui é corintia, é, é corintia Vista camisa meme, tatu, timão no meu peito, arena corintia, casa cheia daquele jeito Uma só família, que canta, arrepia, que grita, que chora, se emociona Vai corintia! É tudo nosso, estádio é preto e branco, bando de loucos, sofredor, sou corintiano Água nos olhos, mas é de alegria, pulando, gritando e beijando a camisa Alô Brasil, de coração a mil, lindo passe, tabelou, bola na rede tio A gente sabe que só tem dois tipos de torcedor, nossa torcida e os contra, que quer nos derrubar morô Só que é paulista e brasileirão, libertadores só os loucos, caja coração Só a nação dentro do avião mostrou, que é mais que louco, do Brasil ao Japão Eu sou corintia, e é preto e branca a camisa, nós é azica, fiel, treme, estádio, torcida Bando de louco, e nós gosta de gritar, timão, timão, eu nunca vou te abandonar Eu sou Corinthians e é preto e branco a camisa Nós é a Zica, fiel, treme, estádio, torcida Bando de look, nós gosta de gritar Timão, Timão, eu nunca vou te abandonar A camisa que passa de geração a geração Valeu pai pelo time, pelas emoção Lembrei foi lindo de ver o Marcelinho Carioca Um dos melhores, batedores de pau Aí Tite não tem como esquecer de você Choros e gritos e lágrimas fez o Brasil tremer Eu fui Ronaldo, Sheik, Guerreiro e Cássio Eu fui a bola, o apito, o ódio do adversário O torcedor fanático, choro de alegria A voz rouca no estádio gritando Vai Corinthians! O tia nina, a menina, o tiozão, a titia O papai, o vovô, a vovó, uma só camisa Os loucos no metrô partindo pro estádio As caravana, os busão que vai tudo lotado O velho sentado ouvindo o futebol no rádio Não tem explicação, só nós tá ligado Eu sou Corinthians e é preto e branco a camisa Nós é a Zica, fiel, treme, estádio, torcida Bando de louco e nós gosta de gritar Tite não, Tite não, eu nunca vou te abandonar Eu sou Corinthians e é preto e branco a camisa Nós é a Zica, fiel, treme, estádio, torcida Bando de louco e nós gosta de gritar Tite não, Tite não, eu nunca vou te abandonar Galvão vai aos delírios gritando gol Botando fogo na lenta Então, haja coração, casa grande, né? Se eu ver o Luiz, Kleber Machado O pagode, o futebol, o rap tá lado a lado A todos os torcedor eu canto com coração Nos troca, é mais que lindo, salve pra gaviões Provou que é fiel mesmo, levando gol Isso o Corinthians perder Na nada não vai dar o show O importante é o amor, de torcedor pra torcedor As bola na rede, nós pulando, gritando gol Vai pra cima, timão, nós quer um, dois, três, quatro Bola furando a rede do adversário Não importa se é de dez, não importa se é de cinco Ou de um a zero, é por amor que eu assisto Bota as camisa de força, é mil novecentos e dez A todos os corintianos, chega junto e vem Eu sou Corinthians, e é preto e branca a camisa Nós é a Zica, fiel, treme, estádio, torcida Bando de louco e nós gosta de gritar Timão, Timão, eu nunca vou te abandonar Eu sou Corinthians, e é preto e branca a camisa Nós é a Zica, fiel, treme, estádio, torcida Bando de louco e nós gosta de gritar Timão, Timão, eu nunca vou te abandonar Olha o gol, 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 olha o gol Gol! Pego Corinthians!